Aqui na Fasfarma, cuidar da sua saúde é muito importante. Saúde é coisa séria na Fasfarma, com uma ampla linha de produtos em medicamentos, higiene pessoal, esportiva, genéricos, perfumaria e linha infantil, oferecendo os melhores preços com atendimento personalizado, além de estacionamento e disque entregas. Em Atibaia você encontra duas lojas da rede Fasfarma, no bairro do Ovinópolis e no Jardim Cerejeiras. Ligue no 4412 0525 ou no 4412 4533 e faça o seu pedido. Se faz bem, a gente tem! Rede Fasfarma!